Já estamos no ar aqui no Jornal Brasil Atual. Estou vendo aqui o nosso querido Silvio, nosso produtor, que acho que ele já vai sair, né Silvio? Agora sim, agora sim. Bom, vamos aqui novamente falando sobre toda essa polêmica em relação ao Braga Neto. A gente sabe que o deputado federal Fábio Traj, do PSD de Mato Grosso do Sul, protocolou na semana passada um requerimento para a convocação imediata do ministro da Defesa, Braga Neto. Isso depois que o Estadão divulgou a matéria aí, informando que o ministro Braga Neto, por intermédio de um interlocutor, disse ao presidente da Câmara, Arthur Lira, de que não haveria eleições no próximo ano, se não houvesse o voto impresso. Braga Neto negou, o Estadão manteve as informações publicadas. E está aqui o deputado federal Fábio Traj, do PSD de Mato Grosso do Sul, para falar conosco sobre esse assunto. Estou lá, deputado. Bom dia, prazer em revê-lo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, Marilu. Bom dia a toda a equipe. Bom dia a todos os que nos acompanham. Prazer em estar aqui. Uma excelente semana para todos nós. Obrigada. Prazer é o nosso, deputado. Bom, você se referiu a esse episódio, né, Traj, como um anúncio de golpe, né? Como é que você viu o desmentido de Braga Neto, a reação de Arthur Lira e as reais possibilidades do ministro da Defesa comparecer à Câmara dos Deputados para prestar aí os esclarecimentos? Bom, eu reputo da maior gravidade. Três pessoas envolvidas, né? O ministro Braga Neto, o presidente da Câmara Arthur Lira e uma terceira pessoa ainda não identificada, né? Que seria o intermediador aí dessa conversa. Eu acredito no Estadão. Eu acredito, eu tenho esse direito de acreditar, né? Não me pareceu convincente o desmentido do ministro. Até porque ele, na nota, devendo se limitar a um desmentido categórico e seco, taxativo, ele foi além, fez até juízo positivo de valor a respeito da tese, né? Do voto impresso. Então, eu acredito, eu penso que o Estadão não iria inventar detalhes dessa conversa, é isso? Então, realmente, alguém vazou, não é? Não posso dizer quem, mas o que eu posso garantir a você, Marilu, é que essa convocação que eu, a Fernanda Melchiona, do PSOL e o Ivan Valente, assinamos, os três em conjunto, tem por objetivo fazer com que o desmentido seja feito na Câmara, não é? Já que o escândalo foi feito publicamente, não é? Assustando todo o país, não é? Assustando a sociedade, quer dizer, o que é isso? O ministro da Defesa anunciando que se não fosse aprovado o voto impresso, não teria eleições? Isso é anúncio de um golpe democrático, não é? De um golpe à nossa democracia, perdão. Então, ele desminta na Câmara, para que os deputados possam perguntar a ele, é verdade? Ele vai dizer, evidentemente, que não. Então, aí nós vamos perguntar a ele. Então, nós queremos que o senhor afirme publicamente o seguinte, vai ter eleição no Brasil, mesmo não sendo aprovado o voto impresso? Nós precisamos arrancar isso dele, não é? Porque é ministro da Defesa de Forças Armadas. Tem que defender a democracia, não ameaçar. Exato. E, Fábio, você estava falando a respeito de demissão, enfim, estava falando também a respeito de pena, de reclusão. Eu queria que você falasse aqui, aprofundasse um pouquinho sobre, já o que foi falado, que você já falou, em relação ao Braga Neto. É gravíssima, essa denúncia é gravíssima, e é passível aí, realmente, de punição, não é? Sim, está tipificado na Lei de Segurança Nacional, está tendo um processo de revisão da Lei de Segurança Nacional, nós estamos acompanhando, mas ainda a atual lei não foi revogada. Portanto, ela está vigindo e os seus efeitos estão sendo produzidos na ordem jurídica. Não se pode admitir que um ministro de Estado anuncie publicamente um golpe contra as instituições e, se isso for verificado, através dos canais disponíveis, no plano institucional, que seja encaminhada à Procuradoria-Geral da República, ao Ministério Público Federal, para adoção de providências, porque está tipificado, sim, na Lei de Segurança Nacional. É muito grave. Agora, Marilu, eu não sei se você observou o seguinte, um dado interessante aqui para a reflexão de todos nós. Esta fala, suposta fala, do ministro da Defesa, ela já foi reproduzida pelo próprio presidente da República. O próprio presidente da República publicamente disse que se não for aprovado o voto impresso, não haverá eleições. E não teve o mesmo impacto, não teve o mesmo grau de indignação e de susto que causou a declaração do ministro. Por que isso? Muito provavelmente porque nós já estamos acostumados com as declarações estapafúrdias de um presidente da República e, com um detalhe, a banalização dessas declarações absurdas do presidente da República foi explicitada de forma muito veemente pelo próprio vice-presidente da República, o Mourão, que disse o seguinte, aqui não é República de Bananas. Vai ter eleição, sim, independentemente do voto impresso. Quer dizer, o vice-presidente da República desautorizou publicamente o presidente da República pelas bravatas que ele vem pronunciando. Realmente, nós estamos numa situação crítica e precisa-se reafirmar o parlamento na sua função fiscalizatória. Exato. Agora, como fiscalizar, enfim, como agir em relação ao presidente da República, que, como você falou, banalizou, né? Enfim, a gente está naturalizando as barbaridades que ele fala, mas qual seria a atitude agora, né? Do parlamento, do congresso, enfim, o que poderia ser feito nessa direção para cobrar o próprio presidente da República, que falou isso, enfim, que o Braga Neto já falou, mas que ele já havia falado antes, como você bem relembrou. Já há pedidos de impeachment por várias infrações político-administrativas, crimes de responsabilidade. Todos esses pedidos estão nas mãos do presidente da Câmara, Arthur Lira. Esperamos que ele, pelo menos, decida, porque até agora não há decisão se vai ou não dar prosseguimento a esses pedidos. Inclusive ao super-impeachment, estão lá parados. O fato é que a própria população brasileira reage de uma forma que já não sabe mais se o presidente está falando sério, se está falando bravata, sabe? Isso é muito nocivo à democracia, porque quando o presidente falou que não ia ter eleição, se tivesse o voto impresso, a turbulência foi muito menor que quando o ministro falou. E o ministro é subordinado ao presidente, Marilu. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Quando o presidente fala, nós já estamos tão acostumados com as bravadas que nós não sabemos mais se é verdade, se é mentira, se é brincadeira, mas não podemos pensar que é brincadeira, porque com democracia não se brinca. Mas quando o ministro da Defesa, que é subordinado dele, falou, veja o que nós tivemos que fazer e fizemos com absoluta convicção. Convocamos imediatamente. Ele que desmita perante a Câmara dos Deputados. Perfeito. Bom, falando em super-pedido de impeachment, são já mais de 130 pedidos de impeachment no contra o presidente, deve estar aí nessa super-gaveta do Arthur Lira, né? Pois é, esperamos que ele decida, Marilu. Ou sim, ou não. Porque ele decidindo não, é evidente que as forças de oposição vão tomar outras atitudes para questionar o comportamento reiterado do presidente contra as liberdades públicas e os postulados do Estado Democrático de direitos passíveis, de configuração de crime de responsabilidade. Mas o que é que está acontecendo? O presidente Arthur Lira não decide, nem sim, nem não. Então, cria-se uma zona, um limbo jurídico. Não se sabe o que esperar. E penso que isso não é bom para a democracia, não é bom para o parlamento, porque sempre um clima de suspensão, né? Quer dizer, até o próprio governo pode se sentir, de certa forma, eu não digo ameaçado, mas sempre com uma espada de dâmocles, né? Sobre a sua cabeça. Porque qualquer coisa pode o presidente Arthur Lira impulsionar o procedimento, né? Já as forças de oposição ficam manietadas, porque não tem uma resposta, não é? Então, o que pode as forças de oposição, além de fiscalizar, como estamos fazendo, denunciar, e aí vai acumulando, né? 130, 140, 150 pedidos de impeachment. E cria essa instabilidade. Isso não é bom. Perfeito. E, Tred, hoje o presidente se encontra com o Ciro Nogueira, né? Que deve ocupar aí a chefia da Casa Civil. O Bolsonaro está totalmente refém do Centrão. É isso? A minha crítica a essa postura do presidente não é a aproximação em si, sabe, Marilu? É o fato dele ter optado por demonizar o Centrão na campanha, sabendo que ia precisar do Centrão no mandato. Entende? Então, ele optou deliberadamente por fazer esse tipo de sofisma na campanha para captar votos, induzir a população a erro, disse publicamente que o Centrão era corrupto. Certo? E agora, no mandato, não só se aproximou do Centrão, é praticamente o Centrão que governa o país, com uma cereja no meio, chamado Bolsonaro. Exato. Agora, Tred, vamos falar aqui da PEC do Pazuello, né? Essa proposta de emenda à Constituição da deputada Perpetua Almeida, do PCdoB do Acre, que impede que militares na ativa assumam cargos civis no governo, né? Já parece que ultrapassou o número mínimo, né? Já de assinaturas. E as Forças Armadas estão negociando exceções a essa PEC, né? A ideia é liberar militares para cargos civis que sejam técnicos nas áreas, por exemplo, de cibernético, espacial, nuclear, também em empresas diretamente ligadas aos militares, né? Como a Engepron, Ibel, Embraer, Defesa. Qual que é a sua expectativa em relação à tramitação dessa PEC, essa proposta aí das Forças Armadas? Lembrando que eu acrescento mais um detalhe aqui, Tred, hoje em matéria de Estadão. Militares foram alvo do PCU em 278 apurações de desvios. Só acrescentando. Exato. A partir do momento em que os militares aceitaram o convite para participar do varejo da política, carrega consigo bônus de participar da gestão da administração pública, mas o ônus também. E o ônus é justamente esse desgaste da imagem das Forças Armadas perante a população, que é visível, é nítido, você vê pela CPI, né? Os escândalos estão brotando aí, envolvendo general, coronel, e não é corrupção de baixo coturno, não. A corrupção é bilionária, né? Muito bem. Eu sou favorável à PEC na redação original, proposta pela deputada perpétua. Vamos acompanhar de perto essas tentativas de mudanças e verificar o que é possível fazer também para impulsionar a PEC, fazê-la aprovada e a sua essência ser incorporada na Constituição. Isto é, não permitir que membros das Forças Armadas participem da política partidária, porque não adianta dizer sou do governo, não sou de partido. A partir do momento em que trabalha para um agente político filiado a partido, automaticamente contribui para o acirramento dos ânimos partidários, para o fortalecimento do próprio partido a que o presidente está vinculado em tese, entende, o agente político, de maneira que eu vou trabalhar para a aprovação da PEC. Vamos ver essas mudanças. Não aceitarei mudanças que alterem a essência delas. Inclusive, eu tenho um projeto de lei complementar que já ouvi comentários na Câmara no sentido de incorporar parte do conteúdo deste meu projeto que estabelece uma quarentena de seis anos para aqueles membros das Forças Armadas, magistrados e promotores que queiram disputar eleições. Porque eu penso que não se pode contaminar com a função de agente de Estado os interesses políticos partidários, entende? Então, é preciso aposentar ou exoneração, seis anos, e aí sim postula o cargo político numa eleição. Vamos ver, vamos aguardar. Muito bem. Agora aqui só para encerrar rapidinho, um minutinho ainda, Tradi, como é que você está vendo aí as manifestações nas ruas? Mais recente foi 24J no sábado, a popularidade de Bolsonaro vem caindo. Precisa ainda mais gente na rua, Tradi, para desestabilizar mais esse governo? Veja bem, comparando com 2019, que as pessoas nem cogitavam fazer manifestações nas ruas contra o Bolsonaro, logo no começo do governo, toda a expectativa da população, hoje nós avançamos em termos de fiscalização, atuação, senso crítico de responsabilidade da cidadania ativa. Porque muitos que foram às ruas, eu posso garantir a você, Marilu, e a todos que nos acompanham, não são filiados a partidos de esquerda, de centro, são cidadãos que têm uma empresa, que está desempregado, são cidadãos que querem um Brasil melhor e estão vendo que a situação não está boa e querem se manifestar, isso é legítimo. Com relação a algumas intercorrências, por exemplo, o incêndio lá na estátua do Borba Gato, o que eu gostaria de dizer aqui? Esse debate sobre revisionismo histórico, sobre essa questão de contestação daqueles que estão na história brasileira, é um debate que merece respeito, mas o foco prioritário das forças de cidadania ativa do Brasil, agora o foco prioritário é defender a democracia contra as investidas autoritárias do governo Bolsonaro. Por isso, eu faço o meu registro no sentido de que, embora respeite esse debate, eu respeito esse debate do revisionismo histórico, mas nós não podemos perder o foco. O foco é defender a nossa democracia. Está certo, Trádio. A gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você. Forte abraço. Saúde a você e a todos que nos acompanham. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.